Por isso galera, que sempre que você sentir que alguém está muito pra baixo, está muito negativo, falando que está tudo errado, sei lá, chegue pra essa pessoa e, sei lá, seja amigo dela, seja solidário, fale coisas boas. Mesmo virtualmente, mostre pra essa pessoa que a vida é bela e que nós devemos viver e aproveitar ela. E que a vida também é cheia de altos e baixos. Temos que saber viver e lidar com tudo isso, entendeu? Porque uma hora você está feliz, outra você está bem triste. Mas no fundo, a vida é como se fosse um mar agitado e você precisa navegar nela. Até você chegar no seu objetivo, no seu final natural.